Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. E a gente começou a nossa aventura de se autorizar a experimentar se aqueles compostos ali funcionaram. Aí quais são os que a gente aqui já toma assim, que é o campeão da nossa felicidade? O chá digestivo. O que é que tem dentro do chá digestivo? O olégano. O olégano. Em que proporção? Vocês estão com eles aí no teu negócio de vocês. Que negócio? No e-mail. Eu estava no e-mail de vocês. O meu também. O teu também. Agora eu faço partida. Tá lá. Aqui nesse daqui a gente não encontrou chicória. Então nessa receita de vocês tem chicória também. Aqui nesse daqui não tem porque a gente não encontrou. Isso faz parte. Quando a gente põe duas ervas assim, tipo 3 de chicória, 3 de melão de São Caetano, essas ervas elas são similares. Ok? É bom que elas estejam juntas, mas se tiver uma só não vai ninguém morrer por conta disso. A outra é 2 de Cipocravo. Um de menta e um de orégano. Tá? Aí agora vocês deem uma olhada minimamente no que vocês têm de anotações. Cada um pega uma erva. Então a Flora pode pegar o melão de São Caetano. O... Cadê aquela... Não, aí nas suas anotações. Tá? Cadê aquela de nossas folhinhas? Tiago, uma pergunta. Ele é de parte digestivo porque ele aumenta o acne ou qual é a outra função? Ele tem Pachana também. Que é no caso assim... Lipana é aumentar o apetite. Que é diferente de Pachana que é aumentar a capacidade digestiva. Tá? Então se você quiser fazer um chá digestivo na sua região, ou na sua região de lugar, você vai botar na internet Pachana Herbs Ayurveda. Se você falar em inglês. E aí você vai procurar quais são as ervas que tem esse efeito mais digestivo. Ok? Que é principalmente para você usar depois da comida. Aí deve estar o... Sim, mas ele é digestivo que ele faz o seu acne. É porque ele está fazendo com que as coisas que estão no teu estômago você faça a digestão dermis melhor. Entendeu? Eu entendi. Mas pelo aumento do acne? Pelo aumento do acne. Às vezes sempre você está aumentando a capacidade de digestão pelo aumento do acne. Entendi. Sem aumentar a pita nesse caso? É, pode aumentar a pita, dependendo do caso. Não é à toa que eu nunca tomo esse chá digestivo. Ok? Mas você tem que ver. Uma pessoa que está com um metabolismo que está digerindo bem a comida sem menor problema, precisa de um chá digestivo? A princípio não. Todo mundo toma aqui porque a gente termina de comer e começa a ter algo. Então ele aumenta o acne rápido para que aquele processo digestivo seja um pouco mais rápido. Ok? Mas normalmente isso não quer dizer que todas as pessoas precisam usar o chá digestivo todo dia. O chá digestivo é para fazer com que a sensação de peso e a sensação de manda, guru e manda, não estejam presentes como atributos no teu processo digestivo. Então, quem mais... O que foi igual que você falou? Repete pra mim. Patiana. 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 Patiana Herbs. Ayurveda Herbs. Vou ver se tem aí cipocravo. Eu acho que cipocravo? O que é que has comprehensive? O que é que tem aí a cipocravo? Dessa ações. Indicações? É. Veio a parte que tem relacionada a digestão. Analepsia como tônico e aperiente. Aperiente e ele também estimula o apetite. Uma digestão de especias, flatulência, tônico estomacal e carminativo. Então, ele é muito bom para quem? Para que tenha uma digestão mais vatiada. Ok? Enquanto que ele está nessa fórmula a princípio, 2. Melão de São Caetano, quem é que está? Estou ali. Eu. A parte de digestão, o que você achou? Ele lembra o sangue físico. Ótimo, que é uma coisa que a gente está relacionado bastante a uma digestão no sentido mais amplo. Não só no estômago. Catu. Catu. E ela tem mais que é bom para digerir a fritura e outros animais pesados. Isso. Então, por exemplo, quem é que acha o quebra pedra aí? O quebra pedra eu acho que está no primeiro grupo. Acho que está contigo, Lindy. Não. É na folha aí, ó. Nas folhas. O quebra pedra e o... e o melão de São Caetano poderiam ser ervas que fossem complementares, certo? Porque aí você está fazendo um composto digestivo um pouco mais desintoxicante se você for quebra pedra aí também. Achou o quebra pedra? Ajuda ela também a manter essas coisas. O quebra pedra tem naqueles que a gente viu? Tem aí? Então fala aí pro outro. A indicação? É. Inibitura. Eleva a eliminação de ácido úrico. Uhum. Bom pra pinta. É um perfil mais que da barra. É. É um perfil mais que tá barra. Ajuda. É um perfil mais que tá barra. É. Todo mundo percebe isso. Então agora, assim, dado a nossa disponibilidade de coisas, como é que a gente vai fazer esse composto digestivo? Três de melão de são feitano, três de quebra-pedra, dois de cipocravo, um de menta e um de orégano. Tem menta aí? Alguém acha menta aí? Vê se a gente anotou menta. Eu acho que menta é o que a gente fez. Porque qual é a ideia da menta estar aí? Deixar o negócio um pouco menos, pegando fogo. Certo? Foi isso no final. Quais são as ervas que estão fundamentais nesse composto? Quebra-pedra e melão de são feitano. Quem é que está com maior erva auxiliar? Cipocravo. Quem é que está com ervas de ajuste? O menta e o orégano. Certo? Deu uma boa noção disso? De onde é que está esse composto digestivo? Cadê? Cadê o pote grande? Será que o Chico bota ela dentro? Sim. Bota ela dentro. Que bem? Pega ela. Aí, assim, a grande dificuldade de você fazer isso de uma maneira muito precisa no teu dia a dia é não ter uma balança dessa em casa. Mas aí o que você faz? Colher. Oi? É, mas o problema é que a colher com todas as ervas não tem o mesmo peso. Entendeu? Então... O melhor é que ela está na receita de tudo. Oi? É, eu já estou ajustando aqui. Ah, já tem a entrada? Eu já mandei por e-mail ou a versão antiga e estou mandando a versão ajustada. Pega uma coisa de plástico grande, por favor. É, eu te amo. Se eu fico na dúvida, essas eu tirando o pó e a colha. Ok. Se você está sugerindo... Todos esses daqui... Todos esses daqui a gente está fazendo em um esquema de infusão. O objetivo desses, todos esses compostos foram fazer com que a pessoa pudesse tomar no trabalho. Certo? Porque o meu tônico que eu passo na forma de decocção que é a mais ervas indiana não sei o que e tal tem o problema de que no trabalho quase ninguém pode fazer decocção não deixar o negócio 520 minutos feijando na água. Então, eu falei, eu não vou lá. Mas a decisão de pegar uma água quente e colocar na água e não tirar. Isso, isso. Que é como esse tônico de estivo que a gente toma está rolando. Ah, mas é, o efeito é o mesmo de pó do pó. Oi? O efeito é o mesmo do pó, quanto da flor. Esse pó aí é a folha batida. É a folha batida, mas é o mesmo efeito de folha inteira. Tem. O que tem de diferença é o com o novo tal, com o velho tal, composto. É, se está seco, é, mas isso é só o gelo. Tá? Então, aqui a gente tem mais ou menos, pasmem vocês, 70 gramas. Tá? Se tem 70 gramas e a princípio isso daí tem umas 6 partes, 70 gramas e cada parte está mais ou menos umas 12 gramas. Eu vou botar, cadê o quebra pedra? O quebra pedra? Tá, acho que ele não entrou assim não, tá lá dentro. Tá lá dentro. Vou botar aqui mais umas 30, 35 gramas de quebra pedra. O café é de cima, acho que. Vai ser, esse composto de chiva ser mais pro verão agora, pra gente estar quase em novembro, usar isso até, é, como é que se chama, fevereiro principalmente. Tá? Porque isso, aí vamos ver quanto tem de quebra pedra aqui. Eu tô dando uma noção pra vocês de que assim, essa parte de ecologia, nesse sentido de composto, a gente não precisa de ser tão rigoroso com uma grama pra lá, uma grama pra cá. Tinha 72. E aí, a gente vai, aos poucos, aprendendo qual é o efeito disso no sistema. Vamos ver quanto vai vim de quebra pedra aqui. Quebra pedra, ao princípio, era pra estar em outro também. Esses daqui não pesam muito. Eu tenho mais 10 gramas, tá? Que é como se eu tivesse botado uma porção de 1, em vez da de 3 que eu tinha comentado com vocês. Esse restinho aqui, tem mais quebra pedra além disso? Pegar agora, tem? Vamos dar uma olhada lá. e vou dar vocês pra perceber o que que significa bater. Não é uma experiência muito limpa. Vocês vão ver que essa sala vai ficar cheia de pó. Não é à toa que a gente... O que que isso dá batendo? porque quando a gente bate, a gente deixa que ela fique mais fácil de soltar os componentes que ela precisa soltar. e a gente homogeneiza mais a mistura. Então, por exemplo, a versão que você vai fazer agora é mais fácil de ser potente do que essa daí? É, no sentido de que assim, quanto mais o negócio está picotadinho, mais a gente tem uma facilidade de soltar as coisas através de infusão. Por quê? Por uma questão física. é uma questão sobre isso. Se você puder fazer isso na hora, já não. Ah, sim. O azeite social evapora mais rápido quando você for. É, o ideal é você ter uma erva fresca, que você tirou do teu quintal que não é nem de pó, certo? Mas é assim, a gente tem que conciliar o que que é o viável com o que é o que a gente aprende como ideal. Se você tem uma farmácia toda pronta com um fornecedor pra te entregar e tem um herbário do lado pra fazer isso, ótimo. Reparem os ouvidos porque o negócio é silencioso. E esse ano a gente tem um cara legal pra bater. Esse liquidificador aqui, ele faz milagre. Por quê, cara? Oi? A diferença ele é muito forte. Quanto que os outros que a gente consegue comprar aqui no Brasil não dá muito certo, não. O negócio é bem mais difícil. Por exemplo, esse daqui a gente consegue bater fenogrego brincando, só bota o fenogrego aí dentro. Esse daqui veio dos Estados Unidos, mas... o que eu não não é? O que 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 é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então a ideia é assim, como a gente vai fazer esses compostos para depois botar no frasco para passar para as pessoas, não tem problema fazendo essa quantidade grande. Mas em casa é bom fazer uma proporção de 50 gramas. Aqui tem 80, viu a quantidade de... Tem algumas ervas que vocês vão ver que sujam bem mais. Olha só. Aí essa daqui vai ser o composto digestivo e aí anota no frasco. Cadê o frasco de novo? Põe aí três de... qual era o principal que estava? Meu nome de São Caetano. Dois de cipocravo. Um de... Cadê o frasco? Acho que o Chico tirou. É muito assim. Não foi eu, papai. Vai botar aí três de melão de São Caetano, um de... É, eu acho que vai ser bom. Três de melão de São Caetano, um de quebra-pedra, dois de cipocavo e outro que tem aluno de orégano. A gente mudou, então, na matéria. É, assim, relaxa, ok? No sentido de que se você puder fazer em casa com três de quebra-pedra em vez de um só, vai ser bom. Mas entenda que o melão de São Caetano já dá pra fazer o que é pra fazer. Vocês não tomaram esse chá de Chico e não funcionou? Funciona. Garganta canta. Olha, esse garganta canta, ele tem um tempão que tá aqui dentro já, né? Esse é o campeão? Esse é o campeão do... Três de melão de São Caetano, um de quebra-pedra e o resto, dois de cipocavo e um de orégano. Então, o ideal é tomar um pouquinho depois pra refeição. Esse, esse, o digestivo, sim. Três de todas? Pode ser de todas ou a gente escolhe só o melão de São Caetano? Eu acho que só das refeições onde tem a maior chance de você ficar pesada. Um de quebra-pedra e o que mais? Cipocavo, orégano, só. Quebra-pedra e o orégano. Três de melão de São Caetano, um de quebra-pedra, cipocavo e orégano. Isso. Cipocavo e orégano só. Cipocavo é dois e orégano é um. Ok? Agora vamos pra um outro que é o super famoso. O garganta-canto. Oi? Acho que não. Pode deixar esse. Depois a gente quiser o garganta-canto, a gente não. Três de alcaçuz, dois de tanchagem, dois de barba-timão e um de arnica. Arnica, lembra que sempre que a gente põe arnica ou alfazema, a gente põe um pouquinho. Certo? Eu só vou ter um efeito suado. O que é que tem aqui? Eu vou precisar de outro negócio dessa... Isso não vai funcionar aí, não. É muito doce. Se fosse, eu vou botar um aqui, tá? Tá. É, a oufro desse verde, assim. O alcaçuz, cadê o alcaçuz? Achem o alcaçuz dele, pô. O alcaçuz é uma das coisas mais desagradáveis. Esse daqui é importado? É muito gostoso, é. Cadê o do nosso nome? Tá por aí. Tá por aí? Não! Não! Não é esse daqui, não? Não, esse é o do dele. Tá. Então, o alcaçuz ele tá na garganta, canta principalmente por que propriedade? Acha o alcaçuz aí, pô. É... É... Flora, pega aí a tanchagem aí no teu. Tanchagem? É. Tanchagem no iPad. Não, tanchagem no iPad. É. Na descrição. Não, não. Tem isso aqui. Garganta. Aí, ó. Ah, alcaçuz tá aqui, ó. Bem na frente. Não, não. Tá na frente. Não, eu tô falando em termos da descrição. Ó, era na frente. O que que tem da tanchagem aí? Eu achei o papo de patato. Hum. Para a garganta. Para a garganta. Isso. Certo? Oi? Afecção pulmonar. Afecção pulmonar. Vai ficar. É. Com pedal, imonente, pectorante, insecto. Ele vinha para a garganta e é muito bom para... Se a gente fosse botar com ervas que foi... É. O pipo ali entraria bastante nessa parte de garganta também. Porque o pipo ali, ele dá uma pimpada bem forte na garganta. E a graça na garganta é um problema? Eu achei que ela é mais alta? No geral, depende de qual tipo de inflamação é a garganta. Se é muita dor, é vato. Se tem muita queimação, é pipo. Se arranha. Se arranha, é vato. Isso tem muita... Muito inchaço, assim como uma sensação de... De vata mais acicada. Acho que é por isso mesmo. Oi? Por fato de ser mais acicado, acho que ele deve ser muito por isso mesmo. Uhum. Bom. Então, vou mostrar para vocês como é que bate um pouco da garganta. da garganta. Quais são os... As ervas que aqui a apostila devoresta recomenda que a garganta. Tem guaco aí? Vamos botar um pouco de guaco nesse garganta que vai ficar bom. Nessa receita do garganta canta, tem 3 de alcaçuz, 2 de danxagem, vou botar também 3 de guaco. Vamos mudar um pouco com essa garganta canta e ver como é que ela fica. E é bom, assim, a gente ter duas versões, porque a gente vai testando. O que que é a diferença? Nesse daqui eu só mudei de um composto que eu já conheço bem, que a gente está usando há 5, 6 meses. Botei o guaco. Que é o garganta canta de água que a gente está tomando agora. Não, é o digestivo. É, garganta canta a gente não alençou no coral. E assim, depois de você ficar com 6 meses, 1 ano testando um composto, você muda, experimenta, tira um pouco mais de uma erva, comenta um pouco de uma erva e tal. Você começa a aprender. Isso daqui é o que? O guaco? O caçuz não apareceu, né? A gente toma uma vez por semana. Ah, a gente toma uma vez por semana. A gente toma uma vez por semana. O negleta. Acho que eu faço isso por aí. A gente vai ter essa bem em contato. Vamos cuidar com o tipo então. Já tá em pó. Aí, ó. Tem pó já ali? Já. Foi o que passou, não foi? Acho que não. Não? Eu tenho aqui 2 Alcaçuz, importado e nacional. Não custa R$ 70,00. Ué, os 2 estão custando R$ 70,00. Bom, então qual é a proporção do... Vamos botar mais ou menos pra ficar uma coisa recente. Cada parte é 20 gramas. Então vou botar aqui 60 gramas de Alcaçuz. Aí tem umas táticas assim. Às vezes é melhor bater um pouco... uma parte das coisas antes de botar tudo no liquidificador aqui uma vez só. O que é que vai ter aqui de Alcaçuz? Vou botar então cada parte 10 gramas, que é muita coisa de Alcaçuz em meio de 20. Deu aqui 30 gramas. Alcaçuz. Alcaçuz é volumoso, né? Percebe que o pote todo... Aí eu vou botar isso daqui pra bater. Enquanto isso eu vou medir o pó. Mais ou menos 20 gramas de Alcaçuz. O destruidor. Nosso amigo simpático. Se você não tem isso em casa, esquece. Deu uma batida. Aí agora 30 gramas de guaco. Essa balancinha de precisão é um adianto pra quem tá lidando com uma quantidade de erro maior. Então é menos de 30 gramas. Aí quem mais que tem? 20 gramas de tanchagem. Alguém achou tanchagem? Por favor? Ah, é? Uhum. Apareceu? O cheirinho do doce que aparece aqui é muito louco. Preparam os ouvidos. Preparam os ouvidos. Pronto. La carne. Olha a arnica, onde é que está a arnica aqui embaixo? E barba de timão também. Depois vocês colhem um pouco o que vocês quiserem levar para a casa de um deles. Aqui está. Oi? Anotou aí qual é a... Eu escrevo a garganta da canta antiga, sem enguáraba. Achou a arnica? Mesmo que bata muito isso daqui, o alcaçuz é muito difícil de tirar pequenininho. Mas também não precisa porque é infusão. Isso daqui é só para facilitar um pouco a vida, tá? Achou a arnica? Acho que a arnica acabou. É o barba de timão, achou? O barba de timão não tem aqui. Esse daqui é mais... O barba de timão, a proporção era... Um, não era? Não, dois. 20 gramas. Esse daqui também é bem ruim de barba de timão. O barba de timão são dois. O barba de timão são dois. Então, depois de um tempo você vai aprendendo uma certa manha de bater a galera que é pior de bater antes. Porque depois quando você mistura tudo, fica bem ruim de barba. E agora a arnica não tem. Então vê quais são as propriedades da erva baleeira. Aqui tem tanchagem e guaco, que são as ervas mais fininhas. Tá vendo? Quando estiver batendo assim, é bom nunca ficar batendo num tempo infinito. Porque tem uma tendência... Esse... Por quê? Esse liquidificador daqui, ele desliga sozinho. Mas a chance de você queimar alguma coisa desse tipo batendo em casa é imensa. Qual que é a característica do barba de timão que é? Então, onde é que a gente tem o barba de timão aí? Alô? Aqui. O que que a Irene diz? Para pulmão? Quais são as características dele? Dê todas as indicações dele. Dentas reumáticas, artrite, artralgias, artrite reumática, gota lumbar com analgésico anti-inflamatório. Analgésico anti-inflamatório. O que é que tem lá? Mialgias causadas por viroses e traumatismos, como analgésico, ciática e outros síndromes de compressão de raiz nervosa. Ele é muito bom pra barba, tá vendo, né? Sim. É super amargo. É super amargo. Não sei ver, só tem algumas coisas na vida aqui. Ah, mais aqui. Analgésico anti-inflamatório. Prostatitis, como anti-inflamatório. Contusões, fungicida, bactericida anti-inflamatórica. Cartizante. Previne o aparecimento de úlceras. Tônica e protetora do sistema digestivo, adstringente e anti-hemorrágico. Tônica e protetora do sistema digestivo, adstringente e anti-hemorrágico. Tônica e protetora do sistema digestivo, adstringente e anti-hemorrágico. Ela, dentro da perspectiva do ayurveda, não vai fazer um efeito. Claro que se você tiver com dor de carne e tomar barba de mão, não vai ajudar. Entendeu? Mas o barba de mão, se você for ver, é uma das ervas mais parecidas com o alcaçuz, que a gente tem em termos de cor e densidade. Não é? Olha ele e olha o alcaçuz. Não, até acho que pra dor, se é expor uma dor inflamatória, pelo amargo, ele ajuda pra caramba, não? Ele ajuda bastante a limpar. E assim, a gente tá botando o guar, tá botando a tanchagem, tá botando o alcaçuz. A escolha é, vai direcionar a parte que a gente quer do barba de mão pro efeito cicatrizante dele. Por isso que a gente fez toda aquela introdução gigantesca de um dia e meio, pra quando chegar aqui, não ser um absurdo, uma coisa amarga, nesse sentido, fazer bem pra cuidar da garganta. Entendeu? Porque a erva é muito polivalente. A ver alguém aí, a erva baleira, por favor. Eu? Aqui. A baleira? O que eu falei agora? Fala lá. Ah, esse que eu falei é a erva baleira. A erva baleira, e cadê o barba de mão? Eu? Não, mas... Eu sou que eu não sei o que você tá falando, mas... Na descrição da erva, a bela eu tenho lido errado, mas na descrição de acalmar a um sabor completamente amargo e a estrangeira... Não, mas a garganta não é pra agarrar uma... Não, a gente tá falando da erva em si, né? Não tô falando do composto. E aí, pra mim, é uma coisa que... Barba de mão. Barba de mão. Leu corré... É... Pra... Se dá aí, a robalheira. Que bom? E pela maçã da garganta. Tá aqui entre as pernas. É, a robalheira, ela faz muito mais sentido com aquela discrição que você fez. É... Porque ela lembra... A Kate e tal... Tá no horário bar... Agora eu vou ter que provar, né? Dentro do horário bar. E é difícil bater isso, viu gente? Tem que bater essas coisas com um cuidado grande, pra não queimar um leipificador. Porque não é um... Eu não tinha um leipificador aqui, por favor, especial pra isso, né? É, o leipificador bem... Um pouco, tipo assim. Por isso que eu tava batendo o Alca-Suis antes, entendeu? Eu tava lá no Alca-Suis. Tô do outro lado. Mas desde a... A Índia, né? Por uma vez que eu tava no Índia, cara tava batendo assim, aí ele não botou a tapa, adivinha o que aconteceu lá. Putz! Aí o mais engraçado foi a reação dele. Uh, 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 uh! Vou botar dez vezes. Agora tá ficando... Tão cheiroso. Ó, esse daqui é rock and roll. Devia ter entrado antes. Tem uma... Vai pra descer. Vamos fazer o seguinte. Esvazia... Esvazia... Esvazia isso daqui. Esvazia isso daqui. Esvazia isso aí, por favor. Isso aqui? É. Isso porque a gente já tá com tudo aqui agitadinho, né? É, sabe? Tem umas cinquenta pessoas trabalhando juntas. Agora imagina, você fica fazendo isso sozinho. O negão fica feliz. Dá trabalho. Liberou? Mexou. Aí mistura aí dentro, por favor. A erva galéria se vai colocando. Vou botar dez gramas dentro. Tá? E aí eu tirei do liquidificador pra poder bater só ela. Tira de... Porque ela é bem dura. E esse daqui a gente vai tomar quando? Você trava? Não vai trabalhar. Tiago, você trava? Não, esse daqui... O quê? Esse daqui é a erva galéria. Ah, beleza. Esse de prazo a gente toma quando? Ah, antes de cantar. Ou quando você tá com a garganta doendo. Meio da tarde. Quando tá com muito louco. Quanto mais. Quanto mais. Quanto mais. Aqui, ó. Tem pouca coisa de erva galéria aqui, tá vendo? Ela pesa bastante. A erva galéria, ela já fez um pouquinho de doce, de madura, né? Agora vem barulho, porque ela é bem dura. Qual é a característica que vocês viram muito em comum? As duas coisas que a gente tá botando pra cicatrização. As duas elas são cascas. Não façam isso com o liquidificador da sua casa. Ele vai queimar. Com o risco de destruir a... É. Aí. Tá? Assim, esse negócio bateu. Deu uma... Isso daqui é muito mais forte que um processador. É... Ó. Deu uma quebrada, ok? Mas, ó. Só deu uns tetos na palhada. É um... Mas tem uns que estão bem grandes, assim. Mas como a gente vai fazer de inclusão, tá de boa. Exemplou com pro lado ou com praquete? Não. Tem um gigante. Nos Estados Unidos. É, tem um gigante. Mas não tem jeito, assim. Se a gente for ficar batendo a erva galéria infinitamente, a gente só passa o tempo fazendo isso. Certo? A gente dá uma processada nesses compostos pra que a pessoa consiga botar e depois coar. Não. Nem passa nem tudo. Foi. O garganta canta 2.0. Tá. Você fez uma alteração diferente do que tá no meio, né? É. Tá diferente do que tá no meio. Tá aqui o... Olha então. Só pra notar aqui. Eu vou te dar aqui pra você... Copiar. É. Fica mais fácil. Agora vamos pra um outro que é sobre importante pra o fígado. Cadê aquele outro que tinha um monte de... Ulcerações. Esse é bem bom. A garganta canta, tá? Qual é o primeiro de ulcerações? Veia, amiga? O que que tem aí? Essas ulcerações aqui, ela vai agir tanto no estômago quanto no dor. Três de bardona. Três de bardana. Dois de lavanda. Manda aí a bardana aqui pra senhor. Quem acha ela? Viu? Não pode. A bardana eu acho que tá bem perto de vocês. Não pode. Não pode. Não pode. Qual é o outro? Lavanda. Qual é o outro? Lavanda são dois. Cadê? Dele pra que tá onde? Me dá aí… Esse aqui na tua frente. Esse? Não. Vou mais celular. Calma, eu tô notando. Ah! Deixa eu notar. A bardana está aqui, não tem nenhum pote de bardana não, deve ter pote de bardana, galera. Eu sei que é uma missão, mas... Tá, mas olha aqui Tiago, por dizer não, esse aqui fez diferente, por exemplo, você não botou a mura aí? É, eu botei a herbe valereira. Não é o prédio do seu celular, então o seu celular não tem, porque é verdade. Pra eu poder anotar aqui no pote. É, é porque eu esqueci do prédio. É a herbe valereira daqui. Ficou dois boapas, tá? Não, ficou dois. Dois, quatro, quatro. E mais o que? A bardana não achou pra ele não? Você pode lá? Vê se você acha picão preto aí, Flávia. Picão preto deve estar aí atrás, Olinda. Dente de leão, vê se você acha. Dente de leão o quê? Dente de leão a gente comprou, Leão? Ali que entrou o... Ali que entrou o... Ali que entrou no... Ali que entrou no... Isso. Léo? Oi? A gente comprou o dente de leão? Dente de leão. Aí, dentro aonde? Lá dentro? Lá dentro? Lá. Tem que fazer o picão preto também. O picão preto tá aqui? Isso. Você já vai através de... O arco já foi, né? Valeu. E você vai ficar essa semana? Já pode fechar esse vídeo. Eu acho que eu vou amanhã. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então entre em contato e marque uma sessão. Amém.